E bom galera, eu estou aqui no começo do vídeo Para me estar pedindo para vocês estarem vendo Esse vídeo aqui todo Porque nesse vídeo eu vou estar ensinando para vocês Como é que faz a instalação desse mod E bom galera, então vem esse vídeo aqui todo Para você estar aprendendo E também para você estar jogando com o mod do Pokémon Aí no Minecraft Pocket Edition E bom galera, então já vai se inscrevendo no canal E também já vai deixando o seu like no vídeo E bom galera, tudo o que você vai estar precisando Para estar fazendo a instalação desse mod Vai estar tudo na descrição para download E eu também vou estar ensinando para vocês Como é que faz a instalação E bom galera, como vocês estão vendo A gente vai ter vários Pokémons aí Sério, vários tipos de Pokémon mesmo Então esse mod está muito fera mesmo E bom galera, tudo o que você vai estar precisando Para fazer a instalação do mod Vai estar aí na descrição, ok? E no vídeo eu vou estar explicando tudinho para vocês Então galera, vê o vídeo até o final Se você quiser ter esse mod, beleza? Bom galera, mas é isso Então fica aí com o vídeo E aí galera, beleza? Aqui fala o Juninho Trazendo mais um vídeo aqui para o canal E bom galera, dessa vez aqui Eu vim trazer aqui para vocês um vídeo Ensinando a vocês a como ter o mod do Pokémon No nosso Minecraft Pocket Edition, beleza? E bom galera, primeiramente você vai precisar aí Desse aplicativo aqui ó O Pokedroid Eu vou deixar o download dele Aí na descrição, ok? Então é só você estar aí na descrição E estar baixando Ele não tem na Play Store Mas você também pode estar baixando Esse aplicativo pelo Apetod, ok? No caso, eu também vou deixar o download Desse Apetod aí na descrição Então galera, você também vai precisar Desse aplicativo aqui O Block Launcher Que vai estar aí na descrição, ok? Você vai ter que baixar o Block Launcher Que vai estar na descrição Para vocês estarem jogando com esse mod, ok? Então baixa o que está aí na descrição Para estar funcionando Não baixa o que está na Play Store E também vai precisar do Minecraft Pocket Edition Que eu vou deixar também o download aí na descrição Então galera, é só você estar baixando Esses três Apes aí Que eu vou deixar na descrição, ok? O Minecraft e também o Block Launcher E o Pokedroid Então esses três vão estar na descrição Para download Você vai ter que baixar esses três Para você estar jogando aí com o mod do Pokémon E está funcionando também perfeitamente, ok? E bom galera Depois que você baixar esses três aplicativos aqui Você vai fazer o seguinte galera É só você estar vindo nesse Pokedroid aqui Você clica nele Aí você espera um pouquinho, ok? E eu vou deixar o Pokedroid mais atualizado Aí na descrição para download E bom galera Agora é só você estar clicando aqui em Play E você espera um pouquinho Aí é só você estar esperando Que automaticamente Já vai ser Vai estar sendo instalado, né? Aí depois é só você estar importando A textura e o mod Vai aparecer aqui a opção No caso aqui galera Já apareceu aqui ó Textura e .zip Você clica ali em Importar Galera Você clica ali em Importar E bom galera Depois disso É só você estar clicando em Importar de novo Que no caso vai ser o mod Né? Esse aqui ó Script.js Vai ser o mod Aí você clica em Importar de novo E pronto galera O mod já vai estar funcionando aí Agora é só você estar saindo aí Do Pokedroid, né? Agora você faz o seguinte galera Agora você abre claro O seu Block Launch, ok? Então galera É só você estar clicando aqui Claro no Block Launch E bom galera Você vai ter que baixar o Minecraft Pocket Edition Que está aí na descrição Para estar funcionando, ok? Senão não vai estar funcionando Tem que ser essa versão aqui ó A 1.0.3 E bom galera Já entrou aqui como vocês estão vendo E agora você faz o seguinte galera Você clica naquela chavinha ali E você vem aqui em Manage Mode P.E.Script, beleza? Você vai precisar dessa versão aqui A 1.0.3 Que vai estar na descrição Você tem que baixar essa versão Para estar funcionando perfeitamente, ok? Então como eu disse Está aí na descrição É só você baixar É bem fácil mesmo No final desse vídeo Eu vou estar ensinando para vocês Como é que se baixa Qual site que você vai estar entrando E como é que você faz o download, beleza? E é só você estar clicando naquela chavinha ali Como eu disse Aí você vem aqui embaixo ó Launcher Option, ok? Aí você vai fazer o seguinte galera Se esse modo de segurança estiver ligado Você desliga E o pacote de textura tem que estar ligado E bom galera Esse inable Mode P.E.Script Também tem que estar ligado, ok? Esse aqui ó Esse último aqui Então se tudo estiver ligado direitinho aí É só você estar jogando agora, beleza? Já vai estar funcionando perfeitamente esse mod Então deixa eu estar voltando aqui ó Para mim mostrar para vocês Que o mod Ele está funcionando perfeitamente Então galera Eu vou estar clicando aqui em jogar E bom Vou estar criando aqui um novo mundo Geração aleatória E vou criar aqui um mundo no criativo galera Criativo, continuar E agora vou estar jogando Aí vai estar construindo o terreno aqui E quando estiver quase construindo Vai aparecer Três Pokémon Para você estar escolhendo Vou esperar aqui com vocês ó Está construindo o terreno Não demora muito tá E ok Beleza Está carregando aqui Já carregou E como vocês estão vendo galera A gente vai ter Três Pokémon aqui Para estar escolhendo Você pode estar escolhendo Qualquer um desses três E no caso aqui galera Eu vou estar escolhendo aqui O Bulbasauro Beleza No caso é esse do meio aqui Então deixa eu estar clicando aqui ó E como vocês estão vendo galera Eu já escolhi aqui O Bulbasauro E bom galera Como vocês estão vendo ali O Bulbasauro Já está ali ó Eu não sei se vocês estão conseguindo ver Vai estar uma seta aí Apontado para ele E para você Opa calma aí Deixa eu estar tirando Esses blocos aqui Que eu tenho que falar Muitas coisas aqui para vocês Sobre esse mod E bom galera Como vocês estão vendo Vamos ter aqui a Pokédex Vamos ter esse trocinho aqui Esse alien né E também o PC E vamos também ter a Pokéball E também essa Ultra Ball E essa outra bolinha aqui também Mas ok galera Eu não conheço muito o mod do Pokémon aí tá Então se você gosta aí mano Vale muito a pena baixar Porque está bem fera mesmo Eu aconselho vocês estarem jogando ok E bom galera Olha quanto Pokémon que tem mano Tem muitos Pokémons mesmo Ou seja Você pode estar capturando Vários Pokémons aí E também tem esse negocinho aqui ó Que eu não sei o que é Deixa eu estar mostrando para vocês Esse trocinho aqui ó Eu acho que spawna alguma coisa Eu não sei né Mas ok Tem vários Pokémons aí Para você estar capturando Olha que legal velho Então tem uns Pokémons também aqui Que voam né Eu não sei se eu vou estar achando Alguns aqui para me estar mostrando para vocês Mas quando eu estava jogando aí mano Eu estava vendo alguns Pokémons Que estavam voando mano E eu achei isso bem legal Mas ok E bom galera É como vocês estão vendo O mod está funcionando perfeitamente Tem vários Pokémons aí ó Como vocês estão vendo E esses Pokémons Ele também faz alguns sons Sim Ele faz alguns barulhos aí É vocês não vão estar ouvindo E bom galera Vocês não vão estar ouvindo Porque o meu headset aí Não tem como vocês estarem ouvindo ok É o som desses Pokémons Mas é os sons velho São bem fera mesmo Você não precisa estar instalando o som Ele já instala aí sozinho E é muito igual o PC Os sons né No caso O mod assim Não está ruim É assim Dá para você jogar Dá para você se divertir bastante Com esse mod aqui do Pokémon E bom galera Dá para você se divertir bastante Com esse mod aqui do Pokémon ok Então o mod está muito legal mesmo E bom galera Então é só você estar baixando A versão 1.0.3 Que está aí na descrição E também O Block Launcher E também Pokedroid ok Então é só você estar baixando isso tudo E não precisa estar instalando o mod Nem baixar mod Nem nada Então é isso que eu acho bem fera mesmo É o mod funciona perfeitamente Se você gosta de Pokémon Eu aconselho que vocês baixem mano Porque assim Eu vou explicar para vocês Por que não tem O mod do Pokémon Para a versão 1.2 E bom galera Não tem o mod aqui Para a versão 1.2 Porque o desenvolvedor Que faz o mod aqui do Pokémon Ele vai estar fazendo o mod do Pokémon Para a versão 1.3 ok No caso A versão 1.2 Tem muitas atualizações né E assim complica Para os desenvolvedores Estar fazendo mod né Os caras que lá faz mod Ok Por isso galera Que não lança muito mod aí Para a versão 1.2 né Quase não lança mod Para falar a verdade né Porque quase ninguém gosta De fazer mod aí Para a versão 1.2 Por causa disso Porque é muitas atualizações E essas coisas assim Aí complica muito Mas eu garanto para vocês galera Que a 1.3 mano Sério Vai ter vários mods muito legais Mas é isso galera Eu garanto para vocês aí Que quando lançar o Minecraft É Pe 1.3 Vai estar saindo vários mods Aí muito fera mesmo Inclusive o mod do Pokémon Então eu vou trazer vários mods Para vocês Então eu vou trazer vários mods Para vocês Para vocês estarem jogando E se divertindo Eu posso estar trazendo séries Aí também Eu posso estar trazendo séries Aqui de Pokémon Na versão 1.0.3 mesmo Se vocês quiserem Claro E bom galera Agora eu vou estar ensinando Para vocês Como é que baixa Bom Primeiramente você vai ser Redirecionado para um site Aí chamado Widefly ok Então galera O que você vai ter que fazer Você espera 5 segundos aí Depois que você esperar 5 segundos Você clica em Fechar propaganda ok Aí Se ir para o outro site Que assim Não está o download Se você for Redirecionado Para outro site Aí você clica em Voltar ok Que aí você vai ser Redirecionado Para o Mediafire Que aí é só Você está baixando Os aplicativos Tudo direitinho Ok E bom galera Depois disso É só você clicar em Download E está baixando aí E é só isso galera Você faz a instalação Tudo direitinho Como eu disse aqui no vídeo O modo galera Funciona perfeitamente Aqui Dá para você se divertir Bastante ok Então é isso galera Se você gostou desse vídeo Já deixa seu like aí E também se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Beleza Mas é isso galera Valeu Falou E fui